Alfa Express, extremamente arrojado, uma casa nova, vem pra chacoalhar o mercado e pra mudar a sua forma, a forma de você comer pizza. Bom, eu vou trazer um combo super bacana, é bem interessante, é o combo Família Feliz de 100 reais por apenas 89 reais. Loucura total, 3 pizzas, 3 super pizzas grandes, sendo 2 salgadas de qualquer sabor, com até as 24 combinações e mais uma pizza doce e um refri de 2 litros. Tudo isso por apenas 89 reais, loucura total. Agora eu encerro com um pé na porta, com muita satisfação em dizer o seguinte, pra você que tá conectado com a gente, traga o seu cupom, traga o seu cupom, porque essa pizza maravilhosa aqui, essa fatia, a melhor fatia é um welcome taste. A sua primeira fatia, o Alfa Express, vai servir gratuitamente, a primeira fatia é grátis. Traz o seu cupom, coloca na urna do Alfa Express, são 10 mil fatias. Vamos ver a magia acontecendo? Agora eu encerro o programa aqui da praça de alimentação do Super Shopping, com a magia acontecendo e com o mago da pizza do Alfa Express. Tchau! Tchau!